A melhor opção de controle para manter uma terra limpa, sem infestações, tem que ser o spider. Meu nome é Adriano Zanotto, sou agricultor de cascavel do oeste do Paraná, cultivamos 450 hectares de soja. Eu tive áreas que tive que deixar sem colher por causa do problema da buva. Há quatro anos atrás eu comecei a usar spider. Para mim, o spider resolveu, controlou, para a sementeira da buva, excelente, uma boa supressão, no amargoso, que eu tinha áreas que também tinha muito amargoso. Eu vejo que para a nossa região aqui ele se encaixa perfeitamente para o produtor que recém colhe o milho safrinha e essa área vai ficar em pousil até o plantio da soja. A diferença importante que eu achei é que não precisou fazer a primeira limpa. E há tempos atrás eu fazia duas limpas na soja. Hoje é no máximo uma. Tem áreas que eu chego a aplicar o spider e não faço nem a limpa, pois no controle está excepcional. Se fizer um comparativo de custo com o uso do pré-emergente, fica um custo mais abaixo do que um controle de pós, visando buva e capim amargoso. Eu colho o milho safrinha, aplico o spider. Onde eu planto o trigo, eu colho o trigo e aplico o spider também antes do plantio da soja. Então é 100% da minha área com o spider. A cultura tem um arranque no limpo, evita aquela competição inicial com a soja. Você colocar adubo na lavoura, para o mato utilizar, não sei se é um bom negócio. E sem contar que você olhar para uma lavoura limpa, dá até ânimo. Áreas que vem sendo utilizado o spider, vem reduzindo o banco de sementes ano a ano, diminuindo a infestação de buva na região. Já tive áreas que eu colhi para vizinhos meus. Eu entrei com a máquina no meio, tipo, eu tinha que andar metade da velocidade, se eu andasse mais rápido, eu embuchava a máquina. Até o vizinho meu comentou comigo, ele falou, o que vocês usam que a lavoura de vocês está limpa e a minha não está tão bonita igual a de vocês. Aí eu comentei com ele sobre o spider e tal. A partir daquele ano ali, ele começou a usar o spider. Até hoje, ele tem a lavoura limpa. O spider tem um amplo espectro de controle em cima de ervas de folhas largas, de difícil controle. Você ter erva da linha no meio de uma lavoura. Colher e entregar, o seu desconto é grande. Chega a 3%, 4%, 5% de impureza em uma carga. Isso significa bastante. E a produtividade no final da cultura, você vê a diferença que é muito grande. O spider hoje, ele é o melhor pré-emergente devido ao tempo residual que ele entrega para a buva e para a capinha amargoso, né? Desde a colheita do milho ou após a colheita do trigo, o produtor não tem que estar entrando na lavoura com curto espaço de tempo para estar fazendo o controle pós-emergente. É um produto bom, fácil de usar. O controle é excepcional. Hoje, o melhor pré-emergente que tem, que eu conheço, é o spider. É isso mesmo. Tchau! E aí Tchau!